Na nossa época, os homens, não sei se eles eram mais homens, mas os homens na nossa época não tinham essa mania de querer ser passivo com a gente, não. Eles seguravam a onda ali no machão para dizer que... O Renato ia botar a mão aqui, vim com a mãozinha, o Renato ia ver a neca de dedos. A gente era tudo na porra, beijava na boca e tudo, pra transar tinha que botar uma toalhinha assim, ó. É, juro, velho, velho. Hoje em dia eu saí da rua porque eu já não conseguia mais penetrar na Zoripona, aí já não ganhava mais dinheiro. Os homens, os machão, aqueles caras que querem mostrar que é homem para os amigos, aí chegando a hora que vem sozinho, vem todo sem graça, você chegando no motel para fazer o programa, já é totalmente diferente, já é a Barbie da história. Mais mulher do que a gente, mais mulher do que a gente, mais mulher do que a gente, mais mulher do que a gente. Desde quem é verdade, mulher são eles, os homens são a gente. Eles são a gente. É, na verdade, a maioria dos casos. A maioria dos casos tem que encarnar o macho mesmo, mandar a fêmea embora. Você encontra de tudo, desde uma pessoa que tem um fetiche de olhar para o seu pé, a coisas bizarras, tipo, urinar, ver a pessoa urinando, defecar, é assim, coisas bizarras que tem. E ontem de ontem eu saí com um rapaz, com coroa, e ele me deu um aquazinho só para fazer massagem, não fez nada, ficou só jogando creme nas minhas costas e fazendo massagem. Tem vários clientes que já param e falam, faz com camisinha. A gente fala que faz, eles se recusam, eles insistem, oferecem o dobro do dinheiro que eles querem para fazer sem camisinha. Já chegou de cliente me dá oferecer dois mil, mil reais para fazer sem camisinha. Essa geração agora, ela não tem conhecimento. Ela não vê ninguém andando com 40 quilos, ela não vê o Cazuza na televisão todo dia, com faixa na cabeça e a mãe tentando trocar sangue com o cavalo, dentre outras coisas que a mãe fez, a família fez, que tinha condição de fazer. Os pobres amigos nossos andavam na rua, como morreu a minha amiga. E a minha militância começou por causa disso. Eu perdi os meus amigos da minha geração, vitimados pelo vírus AIDS. Logicamente, vou falar para você que eu não sou santa, que eu tremi na base, entendeu? Que eu tremi na base, mas aí você pensa, o que adianta aquele mil reais na sua mão? Você tem uma vida pela frente? A gente não sabe com o que está saindo. Às vezes a gente pode estar saindo com um psicopata e a gente não sabe. Foi entrar em um carro de um cliente, ele me roubou, tirou uma faca primeiro para mim, eu fui, pensei que era uma faca, tomei a faca da mão dele, aí ele puxou um revólver para mim. Enquanto ele puxou o revólver para mim, eu achei que um era um revólver de mentira, que estava naquela época do povo assaltar com um revólver de mentira. Aí eu fui brigar com ele para te tomar aquilo ali, a arma disparou. Foi onde eu puxei a porta do carro e pulei, porém aí o cinto agarrou no meu pé e ele saiu me arrastando. Todos aqueles que eu falava que era, falava que era meu amigo, é quando eu tinha meu dinheiro no bolso. Aí vamos tomar uma cerveja, mora, vamos, mas quando eu precisei mesmo desse amigo, eu não encontrei nem amigo, nem amigas, nem nada. Então eu me internei, entendeu? Então eu entrei para as drogas mesmo, comecei a me drogar, eu entrava na sexta-feira, só saia na segunda-feira, o meu dinheiro ia tudo lá para dentro, porque eu não queria saber mais da vida. Eu encontrei essa pessoa fazendo o programa e hoje em dia ele me ajuda, ele me ajuda bastante, não que eu precise, mas é um dinheiro assim que me ajuda, entendeu? Ele me ajuda e ele já, ele está pensando em me tirar dessa vida, entendeu? E uma pessoa fez até essa declaração para mim, falando que eu fui e sou o grande amor da vida dele. Só que eu não quero mais por causa de quê? Essa pessoa hoje está casada com uma mulher e eu não quero atrapalhar. Foi uma turminha de amigos dele que foram na Concepena para fazer a zoação. Aí acabou um batendo no outro e está no trabalho. Aí acabou ele veio de me zoar e eu zoei ele. Aí um pegou. Aí a gente foi no carro, entrou no carro dele para zoar tudo, aí aconteceu tudo. Já tem seis meses... Mas eu creio que eu já me casei de novo, né Cíntia? Com um rejuiz de futebol, estamos aí, estamos tentando ver onde que vai parar tudo isso. Mas aí eu penso em mim, do que adianta você estar com uma pessoa? Eu gosto dele tudo, mas o que ele me dá, eu não vai poder... Como eu posso falar? Conseguir que tu goste de fazer as plásticas. É, as minhas coisas são caras. E morando, morando assim, entre asas, casadas... Você vai ter que viver num padrão de vida dele. Eu vou ter que viver num padrão de vida normal. Eu vou deixar de muita coisa. Eu gosto de salão, eu gosto da coisa, perfume caro. Eu gosto de ir num shopping. Se eu vejo uma sandália, por exemplo, custa 300 reais. Eu já não vou poder comprar. Por quê? Porque eu vou estar dependendo do dinheiro dele. É assim, um dia você tá feliz, um dia você tá triste, mas viver de prostituição, pelo menos, eu não quero. Vida de prostituição não é pra sempre. Sabe que beleza um dia acaba. Então a gente tem que ter uma segurança no futuro. Daqui a dois anos eu me aposento mesmo. Vou viajar de novo pra Europa e abrir um negócio pra mim. Então mais pra frente você pensa em ter sua coisinha, rajar seu maridinho, ter sua vidinha, fazer a comidinha... É o meu horário certo. Eu tenho muita fé em Deus. E outra vez eu me misturo com quem não presta. Porque tem que acreditar que se mistura com quem não presta, né? Hoje eu sou muito mais feliz do que eu sou. Agradeço a minha mãe também por me aceitar desse jeito. E pronto. Tô aí vivendo. E depois foi passando, foi passando o que eu tava passando. O que eu tinha que ganhar, eu ganhei. O que eu tinha que perder, eu já perdi. E me restam poucas amizades. Se eu tivesse que nascer de novo e virar travesti, eu viraria dez vezes que fosse. Porque eu amo ser travesti, entendeu? Eu jamais voltaria atrás. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Tchau, tchau. Eu sou a diva Você melhor pular o red carpet Porque aqui eu vim Eu sou a diva de cabeça E é melhor cada dia Diva Eu não coo, eu não tomei, não tomei, não tomei Porque eu sou a diva 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 Diva